Quando nós colocamos a vida no altar, o fogo do Espírito Santo, que é o fogo da fé, que é o fogo da certeza, da plena certeza de fé, de que a promessa ou as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas, custe o que custar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, o fogo, o fogo, o fogo do altar, ele arde continuamente dentro de nós, não há nada e ninguém, aconteça o que acontecer, que possa arrancar essa certeza, essa convicção de dentro de nós com respeito ao que está prometido, esse fogo, ele quer arder dentro de você, amém? Porque quando esse fogo arde, podem te perseguir, podem te injuriar, podem te caluniar, podem te defamar, podem se levantar contra você, vai cair tudo, 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 vai cair um por um, um por um.